Tem muita aluna que fala assim pra mim, mas Kátia, eu tô solteira, eu não tenho com quem praticar pão-parismo. Então, a moça tá solteira e é que você tem que fazer mesmo. Vou te dar duas utilidades pra isso. Primeira, foi lá pra baladinha, tá, tal, conheceu o carinha, foram pros finalmentes. Kátia, pode transar na primeira vez, já conversamos sobre isso aqui no canal também. Vou deixar o vídeo aqui assim pra vocês acharem, não tem problema nenhum na minha humilde opinião, lógico. Foi lá, foi bacana, foi gostosa, viu que o negócio, né? Opa, gostei desse bafão aqui assim, quer garantir a ligação do dia seguinte? Dá uma amostra grátis, aí você, ó, tchope, 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 cara, hum, hum, garante a ligação do dia seguinte. Faz cara de, o que foi? Entendeu? Cara de normal, cara de natural, né? Mas, tem também a segunda hipótese, que é aquela que você fala, meu Deus, devia ter ficado em casa hoje, pra que eu fui sair com esse cidadão? Aí você não quer que o cara te ligue nunca mais na sua vida. Aí é que você tem que ser pompoarista mesmo. Porque na hora do vulgo, você dá aquela travada, o cara... Nunca mais enfia o meu negócio naquela mulher. Pronto, a pessoa nunca mais te liga, te dá paz, sossega e tranquilidade. E você solteira, não querendo fazer o cursinho de pompoarismo, pra que, gata? Em pista. Então, se você é solteira e gostou de saber dessas duas funcionalidades aí do pompoarismo, deixa o seu joinha e vai que você conhece algum outro benefício maravilhoso do pompoarismo, que eu ainda não conheço, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Compartilha, porque toda mulher solteira merece saber essas informações na vida, hein? Um beijo pra vocês e tchau, tchau!